O que é o seu pai? O que é que é comer? Não, dois ofes. Eu tenho que comprar um bastão nesse pra mim também. Olha lá. Eu vou fazer mais um pouquinho pra minha mão aqui. O que é o bastãozinho desse, rapa? Olha lá. Olha, a família tem força. Olha lá, rapa. Depois você não vai ver se faz isso e não vai ver. Olha aí. Esse cara vivo, tô achicotada mesmo. Se eu filmar assim, você não vai falar. Trava, damareca? Trava. Esse cara aqui, ele filmando, velho. Você sabe que ele mete o rapa, meteu o rabo. Você viu? Você já levou uma lapada assim? Ele mete o rabo, sabe, né? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto